Vamos lá meu povo, chegando com mais um vídeo para vocês, saindo aqui do posto que eu parei aqui, eu não sei o nome desse posto Deixa eu ver se eu vejo o nome do posto, aqui em Bauru pessoal, eu não vi o nome do posto não Vamos saindo devagarote aqui, para a gente ver se a gente consegue chegar né pessoal, no destino O caminhão apresentou aqui umas falhas Apresentando umas falhas, vamos ver o que vai dar 9 horas 37 minutos, 32 graus a temperatura Hoje dia 18 de dezembro de 2022 pessoal, 18 de dezembro de 2022 31 graus aqui em Bauru E vamos saindo, deu trabalho ali para funcionar a nave, mas funcionou Vamos tentar chegar no cliente para ver o que vai dar Ele está dando falha na transmissão de marcha Na hora que apresenta a falha, ele nem funciona a seta, não funciona nada Na hora que volta normal, aí funciona tudo Deu trabalho para funcionar ali Mas funcionou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o procedimento Encontrei com o colega ali, aquele Mercedes que estava ali atrás que eu falei para vocês É o colega que carregou também lá em Toledo para o mesmo lugar que eu E ele disse que está vindo mais dois ainda hoje para cá Eita doido Se carregaram ontem mais dois Já deve também estar quase chegando por aqui Ele carregou ontem também O outro deve chegar por amanhã cedo O outro deve chegar por amanhã cedo Mas vamos lá Faltando 36 km para chegar no destino Estou indo com um pouco de medo O ciclista lá Estou indo com um pouco de medo Porque eu não sei qual é o diagnóstico aqui do BO que deu no carro Espero que não seja nada grave Consiga descarregar amanhã Para depois ver o que é ir para manutenção Procurar uma Volvo aí E ir para manutenção Agora está funcionando o freio motor Guaianá 5 km Pederneira 15 e Jaú Acho que 95 Guaianá 5 É meu povo Domingão 18 de dezembro de 2022 Gente, o que será que aconteceu com a nave aqui? Que apresentou essas duas falhas Do nada O que é isso? O que é isso? Os níveis de óleo Tá tudo normal Pressão de óleo Nível de óleo Gente, não Sinceramente Não sei Saída 217 Guayanás E retorno a 500 metros E retorno a 500 metros Percebe só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Peguei aí o limpador de para-brisa no lugar de desligar o freio motor. Agora está funcionando normal. A falha aparece e volta. E some. Aparece e some. Pederneiras 10, Itapuí 31, Jaú 34. A falha aparece. 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 Já está funcionando. A falha aparece. 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 Que houve A CIDADE NO BRASIL 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 SP-225 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros É comandante Eu falei Conte, né? É comandante Comandante João Ribeiro Itapuí-22 Jaú-25 Araraquara-97 Hospital Perderneiras Acesso a um quilômetro e meio Saída 208 a 500 metros Pederneiras Olha só Rapaz, tem até cone aqui Andarilhos Trecheiro, como se diz, né? Tem até cone pra Sinalizar o carrinho dele Ai, ai, ai Isso aí 9 horas 53 minutos 9h53 Saída 207 Pederneiras Centro Boracéia e Bariri A 500 metros Boracéia e Bariri a 500 metros Mariah knowi Mariah Cerro Mariah 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 Saída 206 Pederneiras E centro SP 225 Pederneiras Nós vamos passar o Rio Tietê aqui, pessoal. Está logo aí na frente, o Rio Tietê. Rancho da Pamonha, ao Rio Tietê lá embaixo. Saída 204, Pederneiras, aeroporto e retorno. Saída 203, A, B. Macatuba, Lençóis Paulista e retorno. Trecho novo aqui pra mim, eu não conheço nada disso, não. Moraceia, Macatuba, Baringui, Lençóis Paulista. Porto Intermodal, saída pra direita. Macatuba, Lençóis Paulista, 203A. Essa primeira saída aqui, ó. Saída 203B é só retorno. A primeira saída lá tem. A primeira saída, já mostra. Segunda party. E aí, a segunda saída. Vamos lá. Itapuí, 15 quilômetros, Jaú, 18, Araraquara, 90 quilômetros. Tem mais um pedágio aí, mas vou passar por fora. Depois, na hora que eu estiver vazio, eu gasto esse dinheiro de pedágio na hora que eu estiver vazio e vou embora para outro lugar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Rio Tietê, ponte Michel, não sei das quantas lá. Olha o Rio Tietê aí, pessoal. Olha que rio bonito, hein? Aqui o Tietê é muito bonito, vista de São Paulo. É uma decadência. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Falta apenas 12 quilômetros para chegar no destino. Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Segue o próximo vídeo aí, que já vai ser a chegada no cliente. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fui.